Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Ju, e na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer uma capa de almofada, tá? É uma capa de almofada simples, tá? Modelo envelope, vocês vão aprender a fazer rapidinho, tá bom? Então, o que nós vamos precisar? Ó, aqui eu já pintei, tá? A frente da minha almofada, eu vou passar as medidas pra vocês, tá bom? Tá pintada aqui, ó, a mini, né? Tentei essa mini, bem bonitinha. Nós vamos precisar também de enchimento pra almofada. Essa daqui eu comprei lá na região da Brechel, tá? Na rua Brechel, eu comprei esse enchimento, já vem pronto assim, ó. Bordado em lei e passo a fita e fita de cetim, tá? Tesoura, né? Como de costume, tá? Então, vamos lá. Nós vamos usar dois tecidos. A frente, meninas, eu vou colocar aí na descrição pra vocês, tá? A frente tem 47 de altura por 42 de largura. A parte de trás, ela vai ser um pouco maior, porque como nós vamos fazer modelo envelope, a gente vai ter que fazer umas dobras nela. Então, vai ser um pouquinho maior. Aí, você vai precisar, pra parte de trás, de altura 60 centímetros, tá? 60 centímetros de altura por 42 de largura. Nós vamos alterar somente na altura. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar essa parte que vai ser a parte de trás. Nós vamos dobrar ao meio, tá? Então, ela vai ficar 30 de largura por 42, ou 30 de altura por 42 de largura, tá? Então, você vai dividir ela, ó. Eu faço assim, que eu ponho ela bem rente aqui, prendo a minha mão aqui, ó. Prendi minha mão e vou cortando, tá? Pronto, ficou dois pedaços, certo? Essa daqui vai ser a parte de trás, que vai ficar assim, meninas, ó. Elas vão transpassar uma na outra. Vocês entenderam? Então, vamos reservar, tá? E aqui, nós vamos passar o bordado em lei. Nós vamos fazer aqui, ó. Faz de conta que aqui já é a máquina. Se vocês tiverem dificuldade, vocês vão alfinetar esse bordado em lei. Se não, vocês vão passar direto, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos virar, porque a gente vai passar o bordado em lei aqui, ó. Nessa parte, tá? Primeiro, né? Nós vamos passar aqui o bordado em lei. E depois, na hora que desvirar o almofado, ele vai ficar assim, pra cima. Então, vocês vão pegar o lado direito do bordado em lei, o lado direito. E vai virar pro lado direito da capa, tá? Vocês não vão colocar avesso aqui. Não, é o direito. Pra dar certo na hora que a gente desvirar essa capa, tá bom? Então, agora nós vamos pra máquina e eu já volto com vocês. Bom, pessoal, voltamos. Espero que vocês estejam vendo bem a imagem, né? Como eu já falei pra vocês, eu não tenho uma câmera profissional, né? Os nossos vídeos é totalmente amador, mas eu creio que, pra quem tá com dificuldade de como fazer, já é uma boa... Mesmo sendo um vídeo amador, eu creio que dá pra vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui... Eu costumo trabalhar com a peça, sem cortar, tá? Eu só corto depois que eu termino. Então, como eu falei pra vocês, tá? Nós vamos começar. Nós vamos virar o avesso do meu bordado em inglês pra cá, tá bom? O que nós vamos fazer? Eu não começo daqui da ponta, tá? Eu começo sempre do meio. Então, eu vou começar da parte de baixo, tá? Aqui, ó. Vou virar ela o pezinho da nossa mini aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar essa parte aqui, ó, pra cima, tá? Ou quem tem overlock, passa no overlock, tá bom, meninas? Então, eu vou passar... Vou pegar aqui, ó, o meinho do meu trabalho, tá? Vou colocar aqui, rente, ó. Dá pra vocês ver que tá rente aqui, ó. E vou pra máquina, certo? Então, nós vamos trabalhar... Cadê o meu pezinho? Ah, peraí, gente. Não deixou. Meu pezinho tava longe. Agora, nós vamos dar a volta fazendo pequenas preguinhas, tá? E como eu expliquei pra vocês nos outros vídeos, eu meço aqui, ó, no meu final de máquina, ó. Eu comecei aqui, ó. Vou aumentar o ponto, tá? Comecei aqui, certo? Então, eu vou medir aqui, ó. Vou fazer uma preguinha aqui. Bem pequenininha. Quando essa preguinha foi costurada, eu venho e faço outra aqui. Vai acontecer. Como aqui, nós já estamos na parte de fazer o nosso leque, então eu não vou fazer essa preguinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora o leque. Esse leque é a dúvida de todo mundo, é esse leque, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai preguiando, ó. Eu vou preguiando ele. Levanto o meu pé calcador, tá? Deixo a agulha enfiada aqui pra prender o pano. Tiro o pé, gente, do pezinho lá embaixo do pedal da máquina. Porque acontece da gente apertar sem querer e outro dia eu fiz isso e prendi o meu dedo, tá? Aí você vai preguiando. Fazendo várias preguinhas pra ficar bem fofinho. Eu vou ver se eu consigo segurar a câmera e fazer isso pra vocês verem, tá? Deixa só eu chegar na outra ponta. Venho, costuro. Faço um vai-vem pra prender bem essa parte aqui, tá? Fiz o meu vai-vem. Venho do outro lado e viro o meu bordado em inglês, tá? Cuidado pra não prender aqui embaixo. Viro o meu bordado. Tô fazendo aqui meio pezinho de máquina, tá? Ó, vou medir aqui já. Já vou fazer uma prega. Ó, como que fica, ó. Aí na hora que desvirar, ele vai ficar assim, bem fofinho. Tá vendo? Não vai ficar aquela coisa encurvada, né? Parecendo uma cuia, como diz lá no norte. Não vai ficar parecendo uma cuia. Vou ver se eu acho uma posição aqui pra máquina, tá? Ó, como vocês verem aqui, ó. Chegou no meu finalzinho aqui, certo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer várias... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu enfiar uma... Agulha. Agulha. Nós vamos fazer várias preguinhas aqui, ó. Uma por cima da outra, né? E virando o nosso tecido. É difícil, gente. É difícil fazer essa parte aqui sozinha, né? Sem o auxílio. Ó. Acho que agora tá dando pra vocês entenderem. Ó. E vou virando, tá? Ó. Vou virando. Vou fazer mais uma. Vou virando. Pronto. Aí agora eu venho... Cuidado, gente. Vai devagar. Faço um vai e vem. Ó. Venho de novo. Enfio. Agora eu vou voltar só mais um pouquinho, né? Porque passou. Aí, pronto. Aqui. Tá? Agora eu venho, levanto, né? E viro. Ó. Aí eu vou mostrar pra vocês como que fica. Parou. Tá? Parei. Ó. Aí ela vai ficar assim, tá vendo? Esse lequezinho aqui. Porque na hora que virar, fica esse lequezinho pra fora. Aí você vem de novo, né? E mede aqui, ó. No finalzinho da nossa máquina, ó. Faz uma pequena prega. E isso nós vamos fazer até dar a volta nele inteira, tá bom? Já volto. Ó, gente. Tamo quase terminando, ó. Aqui tá a emenda, né? Aqui é a parte que a gente começou. Então, eu já cortei aqui, ó. Pra me fazer a emenda. Então, a gente vai aqui. Nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos embutir. Vou fazer só uma pequena prega aqui. Nós vamos embutir essa parte, essa parte aqui. Deixa eu ver se eu apagando a luz, vocês veem melhor. Ó. Nós vamos embutir essa parte dentro dessa. Ó. Você vai vir. Vai embutir aqui dentro, ó. Tá? Porque na hora que a gente desvirar, a gente vai arrematar essa parte. Tá? Então, vamos lá. Vamos ligar a máquina de novo. Ela só funciona com a luz acesa, gente. Ela não funciona com a luz apagada. Isso é difícil de enxergar. Ó. Pronto. Acabou, né? Agora eu vou posicionar a máquina de novo. Cortei, ó. Aí, quando a gente desvirar, tá? Ela vai ficar assim, bem bonita. Vamos lá. Colocar a máquina de novo. Pra nós fazer a parte de trás. Pronto. Agora, o que é que nós vamos fazer? Lembra que tem a parte de trás, né? Nós vamos fazer duas barrinhas. Vamos fazer duas barrinhas, aqui, normal, tá? No comprimento, na largura. Não no comprimento, tá? Na largura. Vamos fazer duas barras. Eu tô usando o tecido brim, tá? Tô usando o brim. Essa parte aqui, é onde a gente vai fazer, transpassar um tecido no outro, que vai formar o nosso envelope. Então, você dobra aqui. Duas vezes. Você dobra duas vezes, ó. Uma. Duas. Foi. Agora, espera só, já, que eu já volto. Vamos fazer a parte de trás. Tá? O que que vocês vão fazer, ó? Nós vamos pegar aqui, normal, tá? Então, aqui, ó. E nós vamos colocar do avesso virado pra você, tá? Veja que aqui é o avesso. Ó. Essa parte aqui, que eu fiz a barra pro meio. E aqui é onde a gente vai passar a nossa costura, ó. Tá? Vamos fazer essa parte primeiro. Depois a gente faz a outra. Começamos. Você vai medir aqui, ó. Medir certinho. Coloca um alfinete. Vai ficar preso. Depois a gente solta. Coloca outro alfinete. Pra não correr o risco da gente se perder aqui. Tá? E um outro aqui. É só essa parte só pra gente começar, né? Então, nós vamos começar aqui, ó. Do meio pra cima. Ó. Fazer um pezinho de máquina, tá? Com todo cuidado aqui embaixo. Com todo cuidado aqui embaixo. No bordado em leio. Aqui a gente já pode cortar. A gente vira, né? A gente vira direitinho aqui. Agora vira, né? A gente vem... A gente vira direitinho aqui. Presta bem atenção na explicação que eu dou durante o vídeo. Vocês conseguem sim, tá, gente? Não é um bicho de sete cabeças fazer a almofada. Se fosse com zíper, eu até diria que é um pouco mais difícil. Porém, nada com dedicação não fica difícil. Mas essa é a forma mais simples da gente fazer a almofada. Esse modelinho envelope, tá? Aqui a gente dá uma puxadinha nessa parte do leque pra não prender ela e na hora de virar ficar feio. Bom, parei aqui, corto minha linha. Depois a gente vai passar isso aqui no envelope, tá, gente? Aí eu vou virar. Veja que aqui eu já fiz a primeira parte, a metade do meu envelope atrás, ó. Ficou a metade, certo? Agora nós vamos começar o mesmo processo de novo. Nós vamos medir aqui, ó, a ponta. Espero que vocês estejam vendo. Meu Deus, deixa eu dar uma olhada aqui na câmera, gente. Tá, tudo certinho. Ó, nós vamos pegar a nossa parte da barrinha. Virada pra você, tá? Ó, vamos medir aqui. Ponta com ponta. Aqui, ó. Certo? Vamos colocar um alfinete. E vamos ir medindo até encontrar com a outra e transpassar. Elas vão ficar transpassadas, tá? Ó, vejam bem aqui, ó. Tá vendo? Ela acabou aqui. Olha só. Ela vai transpassar um pouco. Ó, transpassou. Agora a gente começa de novo. Mesmo esquema que a gente fez do outro lado. Agora sim, a gente faz o outro lado certo. Vai bem, tá prender bem presinho. Pésinho de máquina. Solta. Solta. Quando tá chegando aqui, eu já solto. Já vou ajeitando aqui, ó. Pra ficar tudo certinho. Já não dá problema na hora de desvirar. Tá? Ajeito aqui embaixo. Pintetinho. Quando vocês forem comprar o brim, meninas, vocês não compram ele com elastano, tá? Pintetinho. Vou passar terminando. Vocês têm a opção. Ou coloca passa-fita ou não coloca. Fica a critério de vocês. Eu vou colocar porque fica mais bonito, né? Esse mesmo esquema aqui é o que vocês fazem. Que as meninas fazem naquelas almofadas de perninhas. É a mesma coisa. A diferença é que vocês vão só acrescentar as perninhas. Eu não fiz o vídeo da almofada de perninhas. Porque eu não tenho nenhuma encomenda delas. Então, pra mim fazer, gente, sem encomenda, que tá aqui jogada, pra mim não compensa, né? Ó, vamos transpassar aqui, ó. Mas é o mesmo jeito, tá? É o mesmo esquema, tá? Ó, agora eu vou passar no overlock. Vou ligar meu overlock, né? Vou passar no overlock. Essa parte, né? E a gente já volta pra desvirar, tá bom? Bom, gente. Terminamos, né? Aquela parte. Agora nós vamos desvirar a nossa almofada, tá? Ó, desvirou. Você viu como é simples de fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Rapidinho. Vamos desvirando. Olha o que eu falei pra vocês. Como que fica bem legal aqui, ó. Não fica aquela coisa encolhida, né? Encurvada assim pra trás, né? Ela fica bem fofinha, ó. Não é? Bem feitinho. Tá? Se vocês quiserem também franzir todo o bordado inglês com o frango doce, vocês podem dar certo também, tá? Aí, com o auxílio da tesoura, vocês vão fazer aqui, ó. Os cantinhos. Bem bonitinho. Aí, quem quiser deixar assim, pode também, tá? Não precisa pôr bordado inglês. Eu vou colocar. Tá? Porque, às vezes, você coloca muita coisa e a cliente chega pra você e fala assim, nossa, que caro! Né? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Pra que sai um pouquinho de linha. Aí, o que que eu vou fazer pra pôr o bordado inglês? Eu vou fazer aqui, ó. Arrematando essa parte aqui. Vocês lembram daquela parte que eu falei pra vocês que a gente ia embutir? Ela acabou que... passando um pouco, né? Nela não embutiu. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar essa parte. Um pouco. Até chegar aqui na ponta. Junto com a outra, ó. E eu vou embutir ela, ó. Embutir. Uma dentro da outra, né? E aqui eu faço uma costura. Avelhecendo ela. E não vai ficar... Um problema de, na hora de lavar, desfiar. Não vai ficar. Porque ela tá embutida aqui dentro. Tá? Tá? Bom, como que fica o avesso, tá? Ó. O avesso e frente. Agora, vamos começar a colocar o bordado em meio. Eu vou começar do meio. Tá? Eu vou começar daqui. Esticando bem, ó. Pra ela ficar bem rente aqui. Pra ficar um acabamento legal. Coloquei no bordado o meu... A minha fita aqui no paco-fita. Começo daqui. Eu vou colocar rente, ó. Não vou transpassar o meu bordado em meio. Eu vou costurar em cima do tecido. Então, eu começo da parte de baixo. Vejam bem. Vou começar aqui na parte de baixo. Fazer uma costura bem bonita. Vai ficar um acabamento bem legal. Se o cliente gostar e o cliente gostar e recomendar outra, né, menina? Ó. Aí eu venho até o fim. Cheguei aqui no fimzinho. Eu vou pegar, ó. Eu vou pegar, coloquei aqui no peitozinho de máquina até no fim. Que é essa parte aqui, né? Viro. Ó. Viro. Pego o meu passa-fita, viro ele pra mim. Certo? Viro ele pra mim. Aí, aqui, eu vou pegar essa parte de trás. Ó. E vou fazer um vezinho aqui, ó. Eu fiz um vezinho. Eles encontrando um com o outro aqui, ó. Quando chegar no final, eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês entenderem melhor. Ó. Cuidado aqui nessa parte de baixo do encontro, tá? Da parte que você passa, pra não arrebitar o tecido. Tá, menina? Então, eu já volto pra parte final. Com vocês, tá? Já volto. Concentra aqui, tá, João? Agora, eu tô com assistente, meninas. Ó. Vou vir aqui até o fim. Prendo, né? Agora, eu vou apagar a luz pra vocês entenderem melhor como que eu faço. Vê se vocês conseguem ver. Eu ponho meu dedinho aqui. Ó. Coloco meu dedinho aqui. Aí, eu pego essa parte e viro pra mim. Em tudo que eu viro, vai ficar esse vezinho aqui, ó. Ó. Vai ficar esse vezinho, né? Aí, a gente vem... Segura aqui pra mim de novo, João. Assim, ó. Vem, ó. Costura de novo. Estamos quase chegando aqui no final. Chegou perto do fim, a gente corta, transpassando um pouquinho, tá? Ó. Tá, transpassando um pouquinho. Faz um arremate. Um vai e vem. Um vai e vem. Outro aqui. E aí, a gente começa a... Presta atenção, João Pedro. Ó. A gente começa... Dá a volta aqui pra mãe. Dá a volta pra trás de mim. Tá acertado. Eu tenho que dar a volta por ele. Ô, meu Deus. Ó, gente. Por uma casa. Desculpa, erros de gravação. Ó. Aí, nós vamos costurar essa parte de cima, ó. Fazendo... Aqui, nasci bem certinho, ó. Tá bom? E a gente já volta. Não, não. Deixa eu gravar. Só falta. Espera aí só um pouquinho, erros de gravação de novo. Então, meninas, ó. Assim que ficou a nossa capa de almofada, tá? Aqui é a parte de trás. Como eu falei pra vocês. Por quê, Angeló? Porque ela transpassa uma na outra. Então, agora, você vai pegar o seu enchimento. Né? E vai colocar aqui dentro. O meu ajudante tá com fome. Chegou da escola. Agora, eu tenho que fazer... Colocar o almoço pra ele. Né, meu ajudante? Pronto, meninas. Olha aqui só. Ficou pronta a nossa almofada da Minnie, tá bom? Quem gostou, dá um joinha. Compartilha o vídeo nas redes sociais, tá bom? E comenta aí embaixo. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo as medidas certinhas que a gente usou, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.